Em menos de 24 horas, os órgãos de fiscalização conseguiram apreender duas embarcações tipo geleira, que trabalham com o transporte do pescado. Nessas duas embarcações foram apreendidas em média de 18,5 toneladas de pescado, pescado esses que estão no período defeso, ou seja, é proibido a captura, o transporte e a comercialização desse pescado. É uma operação com o Hidreforbio, mais acima Belém, juntamente com a primeira Cipambi Santarém, em frente à comunidade de Cuiiras. Cuiiras foi abordada essa embarcação. Informações do proprietário que a mesma vinha de Parintins, com destino a Belém, né? A Belém com aproximadamente... não foi pesado, vai ser pesado agora, mas informações que nós obtivemos com 15 toneladas de pescado. A primeira Cipambi Santarém, né? Está dando todo o apoio aos órgãos ambientais, principalmente nessa época agora do defeso. O período de defesa começa de 15 de novembro a 15 de março. Esse ano, nós estaremos o período todo nos lagos de Monte Alegre, realizando essa operação. Quais os órgãos que estão envolvidos nessa ação? Hidreforbio, SEMAS do Estado e Polícia Militar. Mas, quando a gente chega em terra, a gente também tem o apoio da prefeitura, através da Cetriz. O pescado foi distribuído para associações, pessoas que residem em bairros carentes da cidade. E também, muita gente compareceram desde a noite de ontem, quando a embarcação chegou aqui no porto de Monte Alegre. Pessoas estão aqui na fila para ganhar um pescado. Essa distribuição está sendo feita desde a noite de ontem. Para a doação, instituições como igrejas, instituições de caridade, que tenham CNPJs, para a própria comunidade, que sabe da apreensão e se dirige até o local onde a gente está. Quando a gente pega o pescado, ele precisa ser distribuído de imediato, porque ele é perecível. Então, não tem como guardar o bem, precisa ser distribuído. Essa operação é uma operação que tem continuidade durante todo esse período de defesa? Sim, ficaremos esse ano o período inteiro de defesa, de 15 de novembro, que iniciamos, até 15 de março.